Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Griselda e Quinzei expulsam Pereirinha e Theodora. Paulo não gosta de ver Esther com Guaraci. Luana vê Marcela entrar no carro de Teresa Cristina. Clint propõe que Wallace vire empresário. Baltazar liga para casa à procura de Solange e Celeste se preocupa. Antenor pede um carro para Griselda. Ferdinand segue Marcela e Teresa Cristina. Juan Guilherme beija Letícia e a leva para sua casa. Celina ouve Pedro Jorge ligar para Daniele. Griselda acredita que Guaraci esteja namorando. Marcela é atingida por um tiro ao tentar deixar o carro de Teresa Cristina.